As memecoins vivem uma era de ouro, não somente memecoins criadas em uma blockchain ou em outra, mas é sim realmente a fase das memecoins. E não será diferente nesse próximo ciclo de alta que se aproxima. Segundo o Mike Van de Pop, Dogecoin está a caminho de 1 dólar. Bom, segundo a previsão dele, eu não acreditava que a Dogecoin chegaria nem a 10 centavos de dólares hoje, no momento. Se você for acompanhar aqui, a Dogecoin já está num patamar de 14 centavos de dólares, com uma queda de 9% nas últimas 24 horas. Ou seja, ela já percorreu um caminho bem grande. Se vocês acompanharam, o top histórico dela aqui é na base de 63 centavos de dólares. Algo que, se você me perguntasse em 2018 se era possível, eu falaria para você, impossível isso acontecer. Mas foi abraçado por uma comunidade muito grande e tem sido ainda abraçado por uma comunidade muito grande. Então as memecoins chegaram para ficar no mercado cripto. Então a gente vai fazer uma análise, vamos ler essa matéria aqui. Será que realmente a Dogecoin tem esse potencial de chegar a 1 dólar? Vamos trazer alguns dados aqui e vamos olhar todo o histórico também da Dogecoin para identificar se há possibilidade dela subir a 1 dólar. E também vamos falar sobre algumas outras memecoins. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Reinaldo. Eu estou aqui falando sobre o mercado cripto desde 2017. Nosso canal aqui desde 2017. Passamos por algumas mudanças e também evoluímos bastante desde o ciclo da Halve de 2017. Mas estamos aqui ainda no mercado cripto e no mercado financeiro de uma forma geral. Sou investidor em outros ativos também. Então vamos falar sobre a Dogecoin. Mas já fazendo um disclaimer aqui. Galera, cada um faça seu estudo, faça sua análise. Se você gosta dessas memecoins e você estudou, conhece sobre elas, então vai fundo. Se você não conhece, pare para estudar. Não simplesmente vai comprar porque uma pessoa falou que as memecoins podem explodir ou outra pessoa falou que não vai explodir, que elas podem ter uma queda muito grande e aí você sai vendendo. Então tome muito cuidado, faça seu estudo, faça sua própria análise para você não cair em falas de terceiros, beleza? Dito isto, vamos para a matéria aqui do portal Cripto Fácil. O portal Cripto Fácil fez uma matéria bem interessante. Então aqui, analista de criptomoedas, Luciano Rocha. Ele fez essa matéria, vamos acompanhar aqui alguns pontos dessa matéria e depois a gente vai falar um pouco sobre outras memecoins. Analista de criptomoedas, Mike Van de Polp, animou os fãs de Dogecoin ao prever uma valorização de 600% no valor da memecoin. No dia 31 de maio, Van de Polp afirmou que a memecoin pode chegar a 1 dólar caso haja uma grande quebra de tendência. Esta Dogecoin é uma jogada tão fácil, acho que veremos um grande rompimento e pode até ser possível chegar a 1 dólar. Novamente esse ciclo, afirmou o Mike Van de Polp. Já em Bitcoin, o analista acredita que a Dogecoin pode sair dos atuais 0,00, ou seja, 1 milhão ao contrário e aí 216 BT6 para 1.300. Seria uma grande valorização perante o Bitcoin também, uma alta superior a 6 vezes. Então, segundo ele, a alta em Bitcoin, no caso se você for converter depois para Bitcoin, seria muito maior do que converter em dólar. Quando a Dogecoin atingiu sua máxima histórica em 2021, ela chegou ao preço de R$69,00. Eu falei R$63,00, mas na verdade é R$69,00 aqui. É, aqui está mostrando R$64,00, né? Aqui está mostrando R$64,00, mas em algumas outras corretoras pode ter atingido um nível de R$0,69,00 de dólar. Portanto, a previsão de Van de Polp sugere um ganho adicional de 31% em cima deste R$0,69,00. Então, fora os R$69,00, mais 31%, o que não é um percentual impossível. O ciclo de alta do Bitcoin pode começar em breve e as altcoins tendem a se beneficiar forte quando ele sobe. Isso é um fato, é um fato. As altcoins podem ter uma performance muito maior do que o Bitcoin. E se a Dogecoin conseguir chegar a um dólar, uma onda de otimismo pode causar novos recordes históricos na maioria das memecoins. Além disso, alguns tokens que estão na sua fase de pré-vena ainda podem se beneficiar deste movimento de alta. E dois deles são a Play Doge e a Base Dex, sei lá como se fala isso aqui. Mas, enfim, o que eu queria falar com vocês. Então, a Dogecoin já teve uma alta histórica. Como eu falei para vocês no início do vídeo, em 2018, 2017, se alguém me perguntasse se ela poderia chegar que seja a 10 centavos de dólares, eu acharia impossível. Ela tinha um preço em 2017 de 0,001 centavos de dólares. Ou seja, uma casa decimal ainda para trás de 1 centavo de dólar. Então, se você for comparar o aumento de 2017 somente para 2.000 e... 2.000 e... Já ficou bastante tempo nesse nível. Calma aí, vamos chegar a 1 centavo aqui. Quero chegar a 1 centavo. Mais ou menos aqui, vai. 2021, quando ela começou esse ciclo de alta dela, na verdade ela chegou a 1 centavo aqui. Aqui, em 2018. Em 2018, ela alcançou 1 centavo. Ou seja, já teve uma valorização de mais de 10 vezes para 2017. Aqui foi o ciclo de alta de 2018. Depois da halva, aí tivemos um movimento de alta, onde o Bitcoin saiu simplesmente de 1.000 dólares para 20.000 dólares. Depois ele retornou novamente para os 3.000 dólares, onde ficou muito tempo. Então, as altcoins acabam acompanhando esse ciclo do Bitcoin. Então, ela teve uma queda, voltou para esta região. Depois voltou para a região de 0,02 centavos de dólares. Em alguns momentos, até abaixo de 0,002 centavos de dólares. Depois ela teve um movimento muito grande em 2020 e, principalmente, 2021. Quando ela simplesmente saiu daqui de 0,01 em um ano para, simplesmente, 0,64 ou 0,69 centavos de dólares. Uma valorização astrondosa, que deixou muitas pessoas com muita grana. Isso porque muitas pessoas, no passado, faziam falsetes. Faziam pequenas tarefas e ganhavam recompensas em Dogecoin. E essas pessoas armazenavam porque não tinham valor nenhum. Então, você fazia qualquer falsete aqui no celular ou no computador e você ganhava 5 Dogecoins, 10 Dogecoins. Pessoas que armazenaram essas criptomoedas conseguiram levantar uma grana muito grande. Muito grande mesmo. Porque ela teve uma valorização aqui, sei lá, de mais de 3 mil por cento. Não vou fazer o cálculo agora. Mas mais de 3 mil por cento. Imagine você que tinha 100 reais em Dogecoin e teve uma valorização de mais de 3 mil por cento. É muita grana. É muita grana. Realmente, pessoas ganharam muita grana lá no passado. E começou toda a onda de valorização de memecoins. A partir desta valorização da Dogecoin. Então, tivemos depois a criação da Shiba, tivemos criação de outras memecoins. E ainda temos criações de novas memecoins que vêm disparando ao longo do tempo. Então, ela teve uma valorização muito grande. Se eu entro aqui no CoinMarketCap mesmo, a gente vai ver. Provavelmente, nessa tela inicial, ó. Menu. Essa aqui não é memecoin. Mas aí temos a menu. Aí temos a... Ó, isso aqui. Memecoin também. Provavelmente, memecoin. Entendeu? Então, é criado novas memecoins a cada dia. Só que esta valorização que tivemos na Dogecoin. Se ela chegar, no caso, a um dólar, teremos uma valorização de 600%. Que é algo muito grande. Só que não esperem uma valorização tão grande assim como foi em 2021 na Dogecoin. Conseguimos observar que as memecoins ainda estão no hype. Então, é criada uma memecoin dentro de uma blockchain. Blockchain, vamos supor, da Sulana. Essa memecoin, ela explode. Só que você precisa estudar o projeto para ver se vale realmente você investir e segurar essa criptomoeda. Algumas compensaram e compensaram muito. Posso falar o caso da Shiba. Por mais que está caindo agora, no momento, mas para quem comprou lá no início, teve uma valorização muito grande. Posso falar outra também, de repente, a Pepe. Pepe também está caindo e caindo bastante, mas teve uma valorização muito interessante lá no início também. Então, não estou nem mostrando a tela. Então, vale você estudar o projeto. Cuidado com simplesmente pessoas que falam que essa criptomoeda será a nova criptomoeda que irá valorizar tanto. Olha a Pepe aqui também. Olha a valorização que ela teve. Ela teve uma valorização também impressionante. Então, tome muito cuidado com pessoas que estão falando. Ah, compra essa criptomoeda. Que é certeza que você vai ficar milionário com ela. Tome muito cuidado com isso. Tem muitos companheiros nossos aqui que gravam vídeo no YouTube que está simplesmente preocupado com visualizações no YouTube. Não está preocupado com você, de repente, perder o dinheiro. Não é o nosso foco aqui ficar divulgando nenhuma criptomoeda, falar sobre criptomoedas específicas. E sim, sempre estar alertando vocês para tomar cuidado e não cair em golpes de criptomoeda. Em relação a Dogecoin, como eu falei para vocês, se me perguntassem em 2017, 2018, eu acharia que ela jamais chegaria nesse patamar de 64 centavos, de 10 centavos de dólares. Imagine a um dólar. Mas o mercado está bem aquecido com memecoins. Por mais que não entregam nada, na minha perspectiva, eu sou mais o projeto da Shiba do que a da Dogecoin. Mas, mesmo assim, está num hype muito grande. E olhe com carinho para as memecoins também. No caso, se você quer, de repente, colocar uma pequena parte do seu valor para levantar um capital um pouco maior. Eu acho que este é o hype no momento e pode ser o hype no próximo ciclo também de alta. Mas, muito cuidado, muito cuidado. Essas memecoins, geralmente, você tem que entrar na hora certa também, senão você pode amagar um prejuízo bem grande. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo. E qual é a memecoin que você está de olho para o próximo ciclo. Beleza? Beleza? Beleza?